Música 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 Se inscreva no canal e ative o nosso canal. O que é isso? A bola frakan na mamãe. Nam. Nam. A graça a lei a te... Seguiridjan e de chamalata a mamãe. A a a a redi a a a com a com a com a com a sêndo. Nam. Sula a enxerife a blessa. A a a. A heri a a a a com a sra da ma kata. Allah o gibau. Alhamdulillah, se a encomu na la. Nam. Nya fo, mbengke nana. A enkra mongona na a yidakunje aulako, autado. A a a. Mende ni yoronbefeko de fosa bolama tja ma fanatoto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Amém. Então, vamos lá, vamos lá. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 O que é isso? E aí Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.